O que você... São... Peraí, 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 peraí. Pega o microfone. Pessoalzinho, tá afim Todo mundo sabe que ela corre atrás de mim Ela faz drama, mó joguinho Tá fazendo de tudo pra botar coleira em mim Quem me conhece sabe que papo de amor não é comigo Eu sou da noite e acho a fidelidade um castigo Pode chorar, chantagear, ameaçar que eu não ligo Eu tô na minha, eu tô na pista Eu sou ousado, sou bandido Ficar por ficar, eu quero Beijar por beijar, é tara Eu sou safado e não nego Um pente, um lance, e vaza, e vaza Ficar por ficar, eu quero Beijar por beijar, é tara Eu sou safado e não nego Um pente, um lance, e vaza, e vaza Pessoalzinho, tá afim Todo mundo sabe que ela corre atrás de mim Ela faz drama, mó joguinho Tá fazendo de tudo pra botar coleira em mim Quem me conhece sabe que papo de amor não é comigo Eu sou da noite e acho a fidelidade um castigo Pode chorar, chantagear, ameaçar que eu não ligo Eu tô na minha, eu tô na pista Eu sou ousado, sou bandido Ficar por ficar, eu quero Beijar por beijar, é tara Eu sou safado e não nego Um pente, um lance, e vaza, e vaza Ficar por ficar, eu quero Beijar por beijar, é tara Eu sou safado e não nego Um pente, um lance, e vaza, e vaza Ficar por ficar, eu quero Beijar por beijar, é tara Eu sou safado e não nego Um pente, um lance, e vaza, e vaza Ficar por ficar, eu quero Beijar por beijar, é parar Eu sou safado e não nego Peite, um lance, me vaza, me vaza Ficar por ficar, eu quero